Olá pessoal, tudo bem? Feliz ano novo a todos, um ótimo 2022. Bom, vim passar uns dias aqui de folga aqui em Minas, sul de Minas, na cidade de Itamonte, que é a divisa aqui com pouso alto também. E começou a chover, choveu no último dia do ano, dia 31, o dia inteiro. Já tinha chovido alguns dias anteriores também. E essa noite agora do dia 1º de janeiro de 2022, choveu bastante também, a noite toda. E o resultado é esse aqui, na estrada, aqui no caminho para o sítio, onde eu fico, o sítio do meu sogro. A estrada encheu de água, aqui o rio transbordou e agora o acesso está bloqueado. Então eu vim fazer umas fotos também, começar o ano fotografando. Mas, por enquanto, inclusive está chovendo ainda, por enquanto a água não está baixando não. A gente tem pouca notícia aqui do que está acontecendo no entorno, mas o fato é que esse rio aqui transbordou, está bem cheio, né? Por enquanto a gente está vendo aqui nas margens dele o milharal, né? Tem muito milho plantado aqui, já próximo de ser colhido. E todo esse milharal está debaixo da água também. Mas, segundo o meu sogro, aqui se ficar aí no máximo uns dois dias, baixar logo, não perde o milho não. Dá para aproveitar ainda para o gado. Mas é isso, tem o pessoal ali do outro lado, ali tem uma ponte, na parte mais alta. A água não chegou na ponte não. Então tem o pessoal ali na ponte, dando uma olhada também no nível da água. A gente chegou aqui até onde dá. Daqui para frente eu nem vou me arriscar. Aqui a estrada faz uma baixada aqui. Então a gente nem vai se arriscar a entrar aqui. Mas só para mostrar para vocês aí, dar um news, né? Mostrar como é que está a situação. Vocês que acompanham aqui o canal Capocho no Ar, já me viram. Fiz já alguns programas aqui no sul de Minas, né? Tem um programa que eu fiz da Cachoeira. É um programa que eu fiz aqui do sítio, aqui do meu sogro. Tem umas imagens dele regando ali a horta e tal. Mas agora, realmente, por essa a gente não esperava. Então esse é o acesso para o bairro do Coura. O bairro também da Berberia, né? Então é uma região importante aqui. Eu também queria comentar que esse é o acesso para uma granja que tem aqui na região. Uma granja muito importante aqui no bairro do Coura. Segundo informações aqui dos moradores, é uma granja que produz cerca de 2 milhões de ovos por dia. O que quer dizer isso, gente? A galinha não para de botar ovo porque é feriado. Não para de botar ovo porque é domingo, porque é ano novo. Não. A galinha está botando seus 2 milhões de ovos por dia. E toda essa produção é escoada por essa estrada aqui. Então isso também é um impacto importante aí. A gente precisa considerar. E consequentemente, os trabalhadores, né? Que vão até lá, que têm acesso. Todo o transporte. Você trabalha na granja? Trabalho na granja, né? Faz 7 anos que eu trabalho. E não tem outro jeito, né? Não tem. Se não, o rapaz tem que sair, não é capivari, não é capivari, não é avóio. O rapaz está esperando, sei lá. Está esperando. Está bom então, tudo bom. Olha lá. Olha lá. O rapaz está esperando. Enquanto está assim, a gente não consegue nem sair, nem voltar para casa. Beleza, pessoal? Um ótimo ano novo aí para todo mundo. Vamos firme. Bom, se eu tiver mais alguma notícia, mais alguma novidade, eu volto a avisar vocês aí que acompanham o canal, tá bom? Um abraço a todos. Enquanto isso, eu vou fazer umas fotos aqui. Eu trouxe minha 70-200, a minha D4S. Mesmo com a chuva, não sei se dá para ver aí, o equipamento está bem molhado, né? Bem úmido. Mas isso daqui não é problema, não. Esse equipamento é bem preparado para isso, assim, bem resistente a esse tipo de umidade aqui, de chuva e tal. Depois a gente passa um pano nele aí e está novo, né? Mas é só, assim, não recomendo fazer isso em qualquer equipamento não, que não tenha essa proteção. É uma proteção contra as intempéries aí do clima, né? Como esse é um equipamento profissional, é usado em fotojornalismo. Inclusive, é a minha área de atuação, é essa área que eu trabalho, fotojornalismo. Então, preciso de um equipamento resistente, robusto aí para chuva. Beleza, pessoal? Agradecer as imagens também da Rosana. Bom, a situação é essa por enquanto. Infelizmente, né? Está chovendo assim, isso acaba também atrapalhando muita gente aí. A gente tem informação que na cidade de Itamonte, o rio não chegou a subir tanto, né? Então, talvez isso aqui seja um caso pontual. Como eu disse, eu não sei, não tenho mais informações. Mas, enquanto isso, deixo vocês com essas imagens aí. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!